Fala Players! Trazendor de Trial Extreme 4. Deixa um like e se inscreveu para nós conhecermos novos games todos os dias e vamos jogar o jogo aqui de moto Tentar não cair aqui... opa! Olha essa subida aqui, velho! Chegamos! Ótima corrida! Agora você já pode correr contra outros pilotos! Tantarã, Tantarã... Eu versus Tom! Beleza! A mesma pista Sobe, garoto! Ok, chegamos de boa aqui Bom trabalho! Vejamos como se sai contra outros pilotos Tailândia! Como que eu faço aqui? Não! Apertei no lugar errado, eu acho Ok! Perdi um tempo ali A casa! Uou! O jogo deu uma trollada aí, né? Vamos devagar aqui... tá Caramba! Caramba, mano! A pista meio estranha essa daqui, né? Imagino quantos graus tava aquela subida ali Estamos chegando no fim... Vai, uma toquinha! Força! Vai, 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 vai! Vai, uma toquinha! Força! Ok... Ok... ... ... ... Obrigado.